Olha, hoje é dia de Corpus Christi e a paróquia Senhor do Bom Jesus dos Milagres iniciou aí a confecção dos tão aguardados tapetes. O Murilo Vilas Boas está lá ao vivo e vai mostrar pra gente. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Alex. Olha, boa tarde a todos. Tradição para os católicos, isso. Hoje é dia de Corpus Christi, o tapete é confeccionado antes. Até porque, olha, tá chuviscando, choveu agora, mas o trabalho quando é feito de forma, né, bem feita, de coração, com muito amor. Olha que primor! Nós estamos mostrando com as imagens de Robson Melo. São 70 anos da paróquia, não é? Aqui, Senhor Bom Jesus dos Milagres. O responsável pela paróquia, Alex, perdão, há três meses, este senhor aqui, não é? O Senhor Padre Valson Sandes. E assim, é lindo, maravilhoso. Claro que com o apoio da comunidade, tá lindo. Robson Melo vai mostrar até a parte lá de dentro? Parabéns. Obrigado. Foi um trabalho primoroso da comunidade. 70 anos da paróquia. Primeira vez que faz um trabalho nessa proporção. Pera aí, desculpa. É o primeiro? Primeiro ano, pelo que eu tô sabendo, da história da paróquia, que faz um tapete nesse tamanho, nessa beleza, e trazendo para fora da igreja, para homenagear Jesus, para que a gente demonstre nosso amor por Cristo. E o tapete tem um diferencial muito grande este ano, que nós optamos em pedir aos comércios, aos paroquianos, alimentos estragados, alimentos que já estão vencidos. E além dos alimentos vencidos, trouxeram os outros alimentos, que a gente vai doar para as pessoas carentes, obviamente, que recebem cesta básica em nossa paróquia. Então, a pessoa das sete portas da feira trouxe aí várias sementes vencidas e trouxe também para alimentar o corpo e a alma. A alma homenagear a Deus, não é? Nesse tapete lindo e o corpo com alimento para os pobres. Isso, vou chegar aqui. Chega aqui, Durval. A gente conversou aqui com o padre, mas a gente quer agradecer aqui o trabalho, metendo a mão na massa, pintando. Olha que primor, gente. Olha um dos mais lindos que eu já vi. Durval, chega aqui. A gente vai falar, representando aqui a comunidade. É o primeiro, vocês estão de parabéns. É o primeiro tapete que nós fizemos e foi uma demonstração de unidade da comunidade. Todos muito unidos, esforçados, mesmo cansados da rotina do trabalho, todo mundo veio com muito primor, muita iniciativa, muita vontade. Saímos daqui ontem tarde, mas o nosso desejo era proporcionar à comunidade essa experiência única. Realmente, é a primeira vez que vivenciamos isso e estamos muito felizes com tudo isso aqui que nós conseguimos fazer. Isso, parabéns. Olha, a gente não tem mais muito tempo, mas olha para isso, pode serra. Esse milho aqui, os grãos, como disse o padre, vencidos, viu, gente? Foram doados. Olha que primorra. A gente, claro, não pode entrar, mas até o altar. Olha, quem mora aqui na comunidade, Cosme de Farias, Matatua, quem brota, estraga a família, porque está lindo. E nem a chuva... 15 horas hoje. Nem a chuva. 15 horas hoje. Todo mundo convidado, viu, Alex? Hoje, 15 horas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.